Muito bem-vindo ao podcast Língua Sem Vergonha, esse podcast Marauquê maravilhoso que trata da sua língua, filho de Deus, que é mesmo que sem vergonha. Separei hoje quatro temas, discorreremos acerca de quatro temas, quatro dúvidas recorrentes nas redes sociais, tá? Os seguidores enviaram e cá estou eu para falar delas. Comecemos então, filho de Deus Marauquê maravilhoso da minha vida. É o seguinte, se eu tivesse trago ou se eu tivesse trazido, filho de Deus, você sabe a resposta? É o seguinte, o correto é se eu tivesse trazido. Se eu tivesse trago, não existe. Repita comigo, se eu tivesse trago, não existe. Se eu tivesse trago, não existe. Se eu tivesse trago, não existe. Tá bom? Mas como assim, não existe o trago? Claro que existe o trago, né? Eu trago boas notícias para você. Eu trago informação para a sua vida. Eu, Cintia Chagas, trago conhecimento para a sua vida. Lindo, no presente, maravilhoso e tal, tá? Ou então, dei um trago naquele cigarro. É uma outra opção também. Agora, se eu tivesse trago, não existe. O que existe se eu tivesse trazido? Por quê? Porque o verbo trazer, ele só possui uma forma de participio. Que é essa aí, trazido. Terminado em ido. Ah, Cintia, mas eu aceitado e o aceito e tal. Agora sim, vamos entender isso. Existem alguns verbos na sua língua, no caso, a portuguesa, que possuem duas formas de participio, tá? A forma regular, que é a forma terminada em ado e em ido, né? Cantado, partido, vivido e tal, falado, ado e ido, ok? E a forma irregular. Irregular por quê? Porque ela não tem uma terminação só, tá? A terminação varia. E aí, a gente chama esse tipo de verbo, de verbo abundante. Por quê? Porque ele tem as duas só. Olha que coisa linda. O que você tem que ser na sua vida, meu filho? Um verbo abundante. Que você tem mais de uma forma, entendeu? Olha que louca. Mas, enfim, existe uma lista, tá? Uma lista de verbos abundantes. Você pode olhar isso em qualquer gramática. Você pode olhar isso no Google. E eu falarei aqui de alguns deles, ok? Por exemplo, o verbo aceitar, né? Se eu tivesse aceitado ou se eu tivesse aceito. Qual é a forma correta? Ah, mas a proposta foi aceita. Pois é. Existe, filho de Deus, um macete maravilhoso para você entender isso. Olha só. Ter, com o verbo ter e com o verbo haver, você vai usar a forma regular, tá? Eu tinha aceitado. Eu havia aceitado, tá? Agora, com o verbo ser e com o verbo estar, você vai usar a forma irregular. Como assim? Eu tinha aceitado. Eu havia aceitado. Mas a proposta foi aceita. A proposta está aceita. Cintia, eu não entendi. Calma, eu vou dar outros exemplos. Por exemplo, o verbo extinguir. Extinguir é abundante. Existe extinguido e existe extinto, tá? Então, vamos lá. Ter a ver, regular. Ter a ver, regular. Regular é o termo adenhado em ido. Você já entendeu. Então, o homem tem extinguido aquela espécie. O homem tem extinguido. O homem havia extinguido. Entendeu? Ter a ver. Extinguido. Tá? Agora, aquela espécie está extinta. Ela foi extinta. Entendeu? Ser, estar e regular. Ter a ver, regular. Imprimido e impresso. Eu tinha imprimido, eu tinha impresso. Vamos lá. Também é verbo abundante o verbo imprimir. Eu tinha imprimido a cópia. Eu tinha imprimido. Eu havia imprimido. Mas a cópia está impressa. Ela foi impressa. Você está entendendo, filho de Deus? Mas aí você vai falar, mas como eu vou decorar isso? Eu até entendi, Cintia, eu entendi que com o verbo ter e com o verbo haver, eu vou usar o particípio regular. Ou seja, a forma terminada ou em ado ou em ido, né? Por exemplo, tinha aceitado, havia aceitado. Ok? E com ser e com estar, eu vou usar a forma irregular. A proposta foi aceita, ela está aceita. Eu entendi, mas como que eu decoro isso? São quatro, ó. Ter a ver, ser e estar. Como que eu decoro? É o seguinte, filho de Deus, preste atenção em Cintia Chagas. Ter a ver, regular. Fale comigo. Ter a ver, regular. Muito bem. Ter a ver, regular. Lindo, maravilhoso. Ter a ver, regular. Ter a ver, regular. Ter a ver, regular. Ter a ver, regular. Por quê? Porque o que tem a ver comigo, regula comigo. É só a gente brincar com a sonoridade da coisa. Ter a ver, regular. Ter a ver, regular. Ter a ver, regular. Por quê? Porque o que tem a ver comigo, regula comigo. Entendeu? Então, é o seguinte, eleger. Existe eleito e existe elegido. Eleger é um verbo abundante. Tá, vamos lá. A população tinha elegido o candidato. O candidato, ter, ter, agora a ver. A população havia elegido o candidato. Ok. E o candidato está elegido? Não, está eleito. Ele foi eleito pela população. Entendeu, filho de Deus? Ter a ver, regular. Tá. E aí, entra a seguinte questão. De novo, porque a gente começou falando do quê? Do verbo trazer. O verbo trazer não tem as duas formas de participio. A única forma dele é o trazido, tá? Então, eu havia trazido. Nunca eu havia, trago. Uma outra dúvida que surge muito diz respeito ao verbo chegar. Algumas pessoas falam, eu tinha chego. Nananana. O verbo chegar é parente do verbo trazer. Ele só tem o participio regular. Então, eu tinha chegado. Eu havia chegado. Chego não. Você entendeu, filho de Deus? Então, é isso. Ter a ver, regular. Ter a ver, regular. Ter a ver, regular. Entendeu, filho de Deus? Eu sei que você entendeu. Parece difícil, mas é fácil, tá bom? É uma questão de treino. Maravilha. Vamos agora para o próximo pedido que me fizeram. É o seguinte. Quais são, quais são os três erros de português mais cometidos no WhatsApp? Você sabe? Erro número um, a confusão que se faz entre se não junto e se não separado. Por exemplo, até anotei aqui. Se não ocorrer o pagamento até amanhã, o produto não ficará disponível. Se não ocorrer o pagamento até amanhã, o produto não ficará disponível. Esse se não, filho de Deus, é junto ou é separado? Veja só. Se não junto significa caso contrário, tá? Caso contrário... Não, não é. Não é o se não junto aqui. Quando que a gente usa o se não junto? Por exemplo, a mãe. A mãe fala para o filho, obedeça-me. Se não, você vai apanhar. Caso contrário, você vai apanhar. Entendeu? Se não junto. Tá. Agora, esse se não que indica uma hipótese, uma possibilidade, ele é sempre separado. Tá? Se não ocorrer o pagamento até amanhã, o produto não ficará disponível. Caso. Caso não ocorra. Na hipótese de não ocorrer. Entendeu, filho de Deus? Se não junto, significa caso contrário. Obedeça-me. Se não, irá apanhar. Diz a mãe. Se não, separado da ideia de hipótese, de possibilidade. Se não ocorrer o pagamento. Entendeu, filho de Deus? Na hipótese de o pagamento não ocorrer, o produto não chegará. E é isso. Segundo erro de português mais cometido no WhatsApp. A confusão que se faz entre o A com H e o A sem H, filho de Deus. Seguinte. Vamos lá. Há dez anos abrimos a nossa primeira filial. Esse A com H. Por quê? Porque ele indica passado. O A que indica passado é com H. Ok? Maravilha. Outra possibilidade do A com H. Para quando ele indicar a existência de algo. Por exemplo, há vinte funcionários na loja hoje. Tá? A com H. Agora, o A sem H, ele pode indicar, por exemplo, o futuro. Daqui a três dias a peça chegará até você. A sem H. E pode indicar também distância. Estamos a um quarteirão da faculdade X, por exemplo. Entendeu? Se você tiver aí de falar onde que fica o lugar aí no qual você trabalha para o seu cliente. Entendeu? Estamos a um quarteirão da faculdade X sem H. Fui clara? Maravilha. Agora, terceiro e último erro bastante recorrente no WhatsApp, gente. Pelo amor de Deus. É a confusão que se faz entre agente junto e agente separado. Filho de Deus. Agente junto é agente sanitário, é agente do FBI. Né? E agente separado é o sinônimo de nós, tá? Agente trabalha com tal tecido há dois anos, tá? Agente o que? Separado. E pode usar agente? Pode. Só é um modo um pouco mais informal de dizer, tá bom? Mas pode estar correto. Você pode escolher. Nós trabalhamos ou agente trabalha. E fim de papo. Ok? E pensando aí, né, nas gafes que as pessoas cometem no dia a dia, eu quero falar agora de dois macetes marauquê maravilhosos pra que você nunca mais erre na hora de falar das horas na sua vida. Tá? O macete número um, assistir a este vídeo. O macete número dois, prestar atenção em mim. O que diga-se de passagem não é tão difícil, eu sei. Seguinte, filho de Deus, olha só. Meio dia e meio. Ou meio dia e meia. Meio dia e meia. Maravilha. Fala comigo. Meio dia e meia. Por quê? Porque é de meia hora. É de meia hora, gente. O que custa pensar, entendeu? É só você raciocinar. Meio dia e meia hora. Não é meio dia e meio dia. Entendeu? Meio dia e meia hora, tá? Aí, obviamente, a mesma coisa vale pra meia noite e meia, né? Meia noite e meia hora, tá? Outro erro muito, muito, muito comum é o erro que se faz com a concordância nas horas de um modo geral. Por exemplo, a pessoa fala com você, quantas horas são? Aí você, você vira e fala assim, são uma hora. São uma hora, filho de Deus. De onde você tirou que são uma hora, filho de Deus? Olha só. O que que ocorre? A pessoa falou quantas horas são? Aí você pegou o são da pessoa, incorporou o são e falou o são pra concordar com uma hora. Mas é uma hora, entendeu? É a concordância. É uma hora, tá? É meio dia. É meia noite. Mas são duas horas, são três horas, são quatro horas. Aí, assim, um macete. Tá, ok. Darei um macete aqui. Um macete pra você nunca errar é o seguinte. A pessoa te pergunta as horas. Quantas horas são? Aí você se lembra de mim, né? Porque você, você não quer dar uma nota por aí. Você fala uma nota? Lá em BH a gente fala uma nota. Uma nota mancada. Você não quer fazer isso, né? Então, a pessoa falou, quantas horas são? Aí você responda pra ela assim, um minuto, por favor. Aí você vai parar, vai olhar para o seu relógio e vai falar. Aí, meu Deus do céu, eu vou falar é ou vou falar são? É uma hora. São duas horas. Entendeu, filho de Deus? Dê uma paradinha. Não pegue o são do outro, não. Porque se você pegar o são do outro, ó, peguei o são do outro, acabou. Aí tudo seu vai ser são. Tá bom? É isso. Maravilha. Muito obrigada. Vamos agora, filho de Deus, para as três expressões que as pessoas erram, mas acham que estão acertando. Quais são essas três expressões? A primeira, ao encontro de, que as pessoas confundem com de encontro a. Vamos lá. Ao encontro de, da ideia de quê? De convergência. Convergência. As suas ideias vão ao encontro das minhas. A gente concorda. Entendeu? Ao passo que, de encontro a, da ideia de divergência. Suas ideias vão de encontro às minhas. As ideias do fulano vão de encontro às ideias da empresa. De encontro, divergência. Tá? Um macete. De encontro a, começa com a letra D. D de divergência. Maravilha. Tá? Ao encontro de, por sua vez, já tem ideia do quê? Olha, olha, de coisas que convergem, né? O A, o A é mais assim, o D já é mais, não, ficou péssimo isso. Mas você entendeu, né? D de divergência. D de divergência de encontro A, tá? De encontro A também pode dar ideia de choque. Por exemplo, o carro foi de encontro ao poste. Taf, bateu ali no poste. Entendeu, filho de Deus? Então, essa é uma expressão que as pessoas mais cultas que eu conheço erram muito, muito, muito. Outra expressão. Ao invés de. Que se confunde muito com em vez de. Ao invés de significa ao contrário de. Ao contrário de chorar, eu sorri. Tá? Ao contrário de ganhar, eu perdi. Ao contrário de falar, eu me calei. Ao invés de. Ao invés de chorar, eu sorri. Ao invés de falar, eu me calei. Ao invés de ganhar, eu perdi. Ao invés de é sinônimo de ao contrário de. Tá? Ao, ao. Ok. Agora, em vez de é sinônimo de no lugar de. Você não vai usar o em vez de para coisas opostas, tá? Mas apenas para coisas diferentes. Por exemplo, em vez de trabalhar, fui ao clube. São coisas diferentes. Não são necessariamente coisas opostas, né? Em vez de conversar com a Mariana, conversei com a Camila. Em vez de. No lugar de. São coisas diferentes. Isso é completamente diferente de ao invés de, que significa ao contrário de. Terceira e última expressão que as pessoas costumam errar bastante. É o tal do a medida que, que é muito, muito, muito confundido com na medida em que. Vamos lá. A medida que dá ideia de proporção. E tem crase, tá? É sinônimo de a proporção que. Ok? A medida que Maria estuda, Maria se torna mais interessante. A proporção que Maria estuda, Maria se torna mais interessante. Maravilha. Na medida em que, da ideia de uma causa e de uma consequência imediata. Não de algo proporcional, que ocorre concomitantemente, tá? O na medida em que, da ideia de uma coisa que ocorre e ela tem uma consequência, sabe? Imediata. Então, na medida em que bebeu e dirigiu, bateu o carro. Entendeu? Na medida em que causa e consequência. Cíntia Chagas, e a medida em que? O Filho de Deus, a medida em que não existe, entendeu? Você pirou, porque você pegou uma e a outra e você fez uma mistura, né? Ou é a medida que, com crase, ou é na medida em que, tá bom? A medida em que não existe, invenção sua, tá? É isso. Espero que você tenha entendido, tá bom, Filho de Deus? Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Cíntia Chagas, beijo!